Em outubro de 1954, os UFOs realmente pararam um jogo de futebol na Itália. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Bem-vindos a um episódio da Semana do Mistério. A gente sempre ouve falar de avistamentos de nave espacial, disco voador, contato com extraterrestre e tudo mais, né? O que dá muito medo em algumas pessoas pode ser muito interessante pra outras. E tem um caso que até hoje ninguém consegue explicar lá na Itália. Conheça agora os objetos voadores não identificados que simplesmente pararam uma partida de futebol em 1954. Então, vambora! Depois de 1945, a Itália tava passando por muitas dificuldades econômicas, porque tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, e ainda mais porque tava do lado perdedor, né? Os anos seguintes iam ser de reconstrução econômica, reconstrução política, só que também tinha algumas coisas do regime fascista que tinham caído e que ficou por ali, né? Uma delas foi o estádio Giovanni Berta, né? Que ganhou esse nome por causa de um mártir da luta fascista do governo de Mussolini lá naquela época. As obras foram concluídas em 1931 em Florença, quando o regime tava no auge. E é até hoje um dos maiores símbolos arquitetônicos desse período. E o estádio chegou a ser um dos palcos da Copa de 1934 que aconteceu na Itália. Só que depois que a guerra acabou, o nome do estádio se mudou pra Estadio Artemio Francki, que foi presidente da Federação Italiana de Futebol, presidente da UEFA e membro do Comitê Executivo da FIFA. Paga um pouco daquela imagem ruim lá do final da guerra, né? Foi nesse estádio e nesse contexto de reconstrução do país que um dos casos de maior avistamento de OVNIs acontecia. O ano era 1954. Pra ser mais exato, era 27 de outubro de 54. E tinha uma partida amistosa marcada entre Fiorentina, que é o time de Florença, e Pistoiesse, que é o time de uma cidade chamada Pistoia, que é um nome muito estranho, né? Mas tudo bem. Apesar do estádio comportar mais de 40 mil pessoas, o jogo local tava com 10 mil torcedores nas arquibancadas. Porque, né? Não era um time tão grande assim. O primeiro tempo, tudo correu bem, né? Sem grandes novidades pra uma partida de futebol comum. Só que logo depois do intervalo, uma coisa chamou a atenção de todo mundo que tava no estádio. Segundo os relatos da época, a galera ficou quieta depois de escutar um baita de um barulho vindo do céu. Jogador, equipe do estádio, torcedor, todo mundo parou de jogar, de torcer, de gritar, de xingar o juiz, comer pipoca e ficaram olhando só pra cima. Imagina essa cena que é assustadora, né? Mais de 10 mil pessoas olhando pra cima sem entender o que que tava acontecendo. E o que que tava acontecendo? No meio do campo, tinha um cara chamado Ardico Manguini, que tinha jogado na Copa de 54 e que deu o seu relato na época. Segundo ele, era um objeto voador parecido com um ovo e que se movimentava no céu bem devagarzinho. Esse jogador fala que todo mundo parou pra olhar porque ninguém nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Todo mundo apontando pra cima em choque, sem saber o que esperar daquele negócio voando por ali. Sabe quando você olha pro céu e ele tá bonito? Daí você tira uma foto pra postar e fica uma porcaria? Pois é, né? Imagina isso em 1954, quase 70 anos atrás. Praticamente não tem registro nem do jogo e quem dirá do tal objeto. Só que em contrapartida, lembra que eu falei que tinha mais de 10 mil pessoas assistindo? Pois é. Isso faz com que esse seja um dos casos com maior número de testemunhas oculares da história da ufologia. Muito difícil ter esse número de gente tudo contando mentira, né? Assim, todo mundo. Então, por mais que os registros sejam escassos, o número de pessoas que acompanharam tudo é bem grande. Uma das poucas imagens reais que foram tiradas do céu nesse dia foi essa, que foi publicada pelo jornal La Nazione no dia seguinte. Só que o que poderia ser o maior registro de um ovni da história da humanidade acabou desaparecendo e a foto original se perdeu. Provavelmente, quem conseguiu o registro vendeu a imagem para o jornal, que só usou para publicar a matéria e nada mais. Mas dá para ver que a descrição do jogador da seleção italiana aparecia certa, né? Um objeto em formato de ovo. Uma coisa que vale lembrar é que se você lembra das aulas de história, sabe que depois da Segunda Guerra começou um negócio chamado Guerra Fria. Essa guerra não teve ataque direto, Mas foi uma treta entre os Estados Unidos e até então a União Soviética, né? Para mostrar quem que era a maior potência da época. Uma das maneiras de demonstrar essa força era bélica. Ou seja, se armar até os dentes com um tanto de arma. Só que outro jeito era mostrar até onde tecnologicamente cada nação podia chegar. E isso ficou conhecido como a Corrida Espacial. Você deve lembrar disso aí. Então o assunto espaço, vida fora da Terra e espaçonave estava em alta no mundo inteiro, né? E principalmente na Europa. Um torcedor do Pistoiese, conhecido por frequentar todos os jogos, chegou a dar exatamente esse relato. Ele disse que todos falavam sobre alienígenas, sobre avistamentos, e que naquele dia todo mundo teve a experiência real. Ele também acredita que viram objetos vindos de outro planeta. E não por uma notícia de jornal ou de rádio, né? Mas sim com os próprios olhos. Essa questão de ser um assunto recorrente na época, talvez justifique o motivo de tanta gente ter a mesma atitude de parar e acompanhar de um jeito mais espontâneo, né? Claro que vai ter gente que vai acreditar que isso foi só um caso de uma histeria em massa, né? Só que esse não foi o único avistamento de OVNI na Itália, não. Nos dias seguintes, outras pessoas relataram ter visto objetos voadores, que elas não sabiam o que era, né? Nos céus de outras cidades. Gente, olha só, nós estamos falando de 68 anos atrás. O jornal que saiu em Florença falando sobre a partida de futebol interrompida não chegou no país inteiro. Então os outros relatos não teriam como ter ligação com esse primeiro fenômeno, né? E inclusive, voltando pra ele, não parou por aí, não. Além do OVoador, muitas pessoas falaram que algo estranho caiu do céu. Uma espécie de fio prateado bem fininho que desintegrava quando alguém colocava a mão. A Bárbara tá bonita hoje, né? Vocês ficam assim, mostra a Bárbara, mostra a Bárbara, mostra aí. Era uma espécie de um fio prateado bem fininho que desintegrava quando alguém colocava a mão. A maioria das descrições falam que parecia uma teia de aranha, ou um fio de algodão meio pegajoso. Essa substância misteriosa foi batizada de cabelo de anjo. Que nem o cabelinho da Bárbara ali. E teve quem fez de tudo pra conseguir uma amostra dessa. E não foi a primeira vez que isso foi contado por umas pessoas, não. Parece que depois de avistamentos de OVNIs, é até comum que essa substância apareça. O primeiro relato conhecido de ter encontrado, o tal Cabelo de Anjo, aconteceu em 1917, em Portugal. Dois anos antes do caso de Florença, em 1952, a mesma substância foi vista caindo do céu depois de um objeto em formato de charuto passar por lá. Lembrando que no caso Varginha, que a gente tem um documentário aqui, também fala de objeto de charuto e essa informação aparece bastante, tá? Quer dizer que os OVNIs fumavam, né, Bárbara? Basicamente. Um jornalista chamado Giorgio Batini trabalhava pra um jornal na época que tudo aconteceu e disse que recebeu um monte de ligação no dia sobre avistamentos. Ele também disse que chegou a subir na cobertura do prédio em que tava pra ver se conseguia ver alguma coisa lá de cima. O Giorgio não conseguiu ver nada, mas percebeu que um bosque fora da cidade tava coberto com alguma coisa branca e foi lá ver o que era. Ele disse que pegou um pouco do negócio usando palito de fósforo e levou pro Instituto de Análise Química da Universidade de Florença. O resultado do laboratório não foi conclusivo. Ele disse que o material tinha boro, silício, cálcio, magnésio e que não era radioativo. Muitos acreditam que essas amostras coletadas no bosque eram teias de uma espécie de aranha migratória que passou por lá. As chances também eram muito pequenas pra eles. E não dá pra ter certeza de que se trata mesmo de uma coisa que o pessoal viu caindo lá no meio do estádio. Os mais céticos dizem que essas teias são bem finas e podem ter um efeito brilhante quando a luz do sol bate. E por serem frágeis, se dissolvem com o calor do toque da mão. Só que não tem conclusão, porque as substâncias que existem nas teias de aranha normalmente não batem com aquelas que foram encontradas na análise do laboratório. No final das contas, o evento sempre vai ser um caso sem conclusão. Porque fica praticamente impossível estudar um fenômeno sem precedente, como esse, e também sem dados e os registros mais concretos. Só que também é difícil ignorar o fato de que muita gente diz ter visto a mesma coisa em lugares diferentes do país. Com a Guerra Fria com menos solta, nada impede de que o que as pessoas viram naquele 27 de outubro de 1954 não tenha sido uma aeronave experimental de alguma das duas grandes potências que estavam tretando. Por exemplo, a partir do ano do avistamento no estádio de Florença em 1954, as forças aéreas norte-americanas começaram a desenvolver o North American X-15. É 15, mas... né? 15. 15. Ele foi um projeto experimental de aeronave hipersônica para entender melhor como que funcionaria voar em uma velocidade extrema na atmosfera terrestre. Esse avião fez voos entre 1959 e 1968, chegando a bater o recorde de 7.274 km por hora. Tipo no Top Gun, né? Não vai isso. Você vai? Nem. Ah, não vai? Você não era corajosa e tal? Não. Não mais, né? Era corajoso só na teoria. Corajoso tá sendo quem tá vendo esse vídeo. Você tá muito medonha com esse trem. Imagina alguém no começo dos anos 60 vendo um trem desse, né? Cruzando o céu. Ia pensar o quê? Esse é só um exemplo de coisas desenvolvidas há bastante tempo atrás que não era de conhecimento do grande público e podia resultar numa confusão com alienígena. Porque vale lembrar que OVNI significa objeto voador não identificado. Inclusive tem agora até uma outra nomenclatura, né? Que eles queriam tirar esse estigma aí, que é a Aerials. Isso tem a ver com a música? Não. Aerials. Mas podia, né? Isso quer dizer que as pessoas não sabem o que é, mas não é que é algo de outro planeta. Mesmo assim, tudo isso não passa de teoria, né? As pessoas que acompanhavam o jogo Florença vs Pistoiese juram de pé junto que viram algo diferente de tudo o que tinham visto antes aqui na Terra. E até hoje, ninguém conseguiu dizer que estavam todos doidos e que se tratava disso ou de aquilo, né? Então talvez a gente nunca descubra o que aconteceu naquele dia e o que foi que parou uma partida de futebol em 1954 lá na Itália. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, a Semana do Terror continua. Porque se você não ver os outros episódios, né? Então você tá perdendo tempo aí, ó. A Semana tá muito do mistério. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.